Na noite desta terça-feira teve rodada completa da Série B, fim da sétima rodada. Confira os gols. Gols da sétima rodada da Série B. Com dois gols de cabeça de Brian Samudio, o Guarani venceu o Paysandu por 2 a 0. Na Arena Pernambuco, o Náutico saiu na frente com o Vinícius, mas o Paraná buscou a virada. Primeiro com um golaço de Minho e depois com o Robson, aos 45 do segundo tempo. Fim de jogo, Náutico 1, Paraná 2. Em casa, o Londrina abriu o placar de pênalti com o Germano, mas Mazinho, no meio do nevoeiro, empatou para o Oeste no final da partida. Também em casa, o CRB saiu perdendo para o Vila Nova. Marcos Paulo fez o primeiro. O CRB empatou com o Ítalo, golaço de letra. Já aos 47 do segundo tempo, Giovanni, do Vila Nova, recebeu na entrada da área e fez um golaço. Fim de jogo, CRB 1, Vila Nova 2. No Orlando Scarpelli, o Criciúma fez 2 a 0 no Figueirense com Douglas Moreira. Mas do outro lado, Luíde também fez 2 e empatou a partida. Fim de jogo, Figueirense 2, Criciúma também 2. Vitor Bolt bateu de muito longe e fez o primeiro do Goiás contra o Boa Esporte. De falta, Thiago Luiz fez o segundo. Chute rasteiro e cruzado de Carlos Eduardo e Goiás 3 a 0. De cabeça, Douglas Assis diminuiu para o Boa. Mas foi Pedro Bambu, batendo falta lá da intermediária, que fechou o placar. Goiás 4, Boa Esporte 1. Falha na defesa e Pedro Quim fez Ceará 1 a 0 sobre o Santa Cruz. A reação do Santa veio com o Léo Lima, toquinho por cima do goleiro. Depois, Bruno Paulo, golaço da entrada da área. Para fechar o placar, Ricardo Bueno completou o cruzamento. Terminou o Ceará 1, Santa Cruz 3. Jogando fora de casa, o Internacional saiu na frente do América Mineiro. Nico Lopes bateu bonito de primeira para fazer o Inter 1 a 0. Mas no segundo tempo, falta cobrada na área e Rafael Lima empatou de cabeça. Fim de jogo, América Mineiro 1. Internacional também 1. Não está aí, só faltou o jogo do Luverdense contra o Brasil de Pelotas. O Luverdense goleou o Brasil de Pelotas em 4 a 0. E o Juventude continua na liderança, é invicto e está representando muito bem o time gaúcho. André, muito boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Antes de começar a Série B, assim, se a gente fosse arriscar que na sétima rodada, a gente diria que um time gaúcho iria liderar, né? Só que não era o Juventude, era o Inter, né? Era o Inter, né? Papéis invertidos. Quem vai liderar o campeonato na sétima rodada? André Isaac, eu ia falar Internacional. É, não só você, mas acho que metade do Brasil, né? Então, Juventude é uma surpresa. E olha o outro detalhe. Juventude em primeiro e em segundo o Guarani. Dois times que vieram da Série C. Dois times que subiram da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí em terceiro vem o Vila Nova e na quarta posição que está o Internacional. É isso aí. Então vamos ver imagens aí do Internacional, que ontem cedeu o empate ao América Mineiro, né? Fora de casa no segundo tempo, né? E a parte ruim dessa partida foi que o William Potcais saiu lesionado. Então no próximo jogo não poderá jogar contra o Santa Cruz. É normal essa sequência de jogos aí do Inter? Porque o Inter convence uma partida, mas na outra já não. É, está oscilando bastante. O adversário é muito difícil. América Mineiro, é. América dá trabalho. Lembrando que o Inter, na verdade, é quinto colocado.